Olá pessoal, tudo bem? Nos próximos capítulos da novela Mulheres de Areia, Raquel exigirá que Ruth saia da mansão. Vamos Ruth, eu já disse que aqui não tem lugar para nós duas. Você precisa ir embora daqui de uma vez por todas. Ruth ficará apavorada com as palavras de Raquel, mas a mocinha não abaixará a cabeça para a irmã e fará de tudo para desmascarar a megera. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, diz ela com toda certeza do mundo. Ruth conseguirá se livrar de Raquel e colocará a megera para fora da mansão. Raquel então tentará separar a irmã de Marcos e para isso armará um flagrante. Eu juro, Ruth, eu juro que eu não fiz nada, eu não me lembro de nada, afirmará Marcos com convicção. Isso porque Ruth pegará Marcos e Raquel na cama juntos. Mas um personagem inusitado irá descobrir um plano maquiavélico da vilã e provará a inocência de Marcos para Ruth. Assim que descobre toda a verdade, enfurecida, Ruth dará o pior castigo de todos para Raquel. Você achou mesmo que eu não fosse descobrir? Agora eu vou te dar o troco. Avisa a jovem, deixando Raquel afavorada. Deixe o seu like se gostaria que Raquel pagasse por todas as suas maldades. tudo acontecerá assim que Raquel fala para Ruth deixar a mansão. Foi você que roubou toda a minha vida, Ruth. Aqui só tem lugar para uma de nós. Ruth argumentará. Por que você está fazendo isso comigo, Raquel? O Marcos não te ama. E você não o ama. O que você quer com isso? A víbora imediatamente responderá. Eu quero que é meu de volta. O Marcos é o meu marido. Esta casa me pertence, porque eu me casei com ele com comunhão de bens. Tudo aqui é meu, Ruth, e não é seu. Você já aproveitou por tempo suficiente. Mas se tem alguém aqui sobrando, esta pessoa é você. Vá embora de uma vez. Ruth irá se enfesar com Raquel e avisará. Você não o ama, mas eu sim. Eu e o Marcos nos amamos e eu vou lutar pelo meu amor com ele. Raquel irá rir. Olha só quem aprendeu a revidar. Parabéns, Ruthinha. Mas isso não importa. Não muda os fatos. Lembre-se bem, Ruth. Se você não deixar este amor que sente pelo Marcos, eu mesma vou à delegacia. E vou denunciá-lo por pigamia. De um jeito ou de outro, eu vou aproveitar esta vida mans. Seja com o Marcos livre ou com ele atrás das grades. Diz a Vêbora, deixando Ruth completamente apavorada com as ameaças. Neste momento, Marcos chegará ao local e ficará de olhos arregalados ao ouvir parte da conversa. Furioso, o homem exigirá. Vamos, Raquel. Saia daqui. Me deixe conversar a sós com a Ruth imediatamente. A megera fará cara de sonsa e sairá do local. Ruth, assim que fica a sós com Marcos, começará a chorar copiosamente. Ah, Marcos, o que nós vamos fazer agora com a Raquel? Como vamos nos livrar dela? E me deixa te fazer uma pergunta. Você a ama? O rapaz olhará fixamente para a Ruth e revelará. De jeito nenhum, Ruth. Eu só tenho olhos para você. Eu só amo você e mais ninguém. Eu juro que vou dar um jeito de me livrar da Raquel. Eu já descobri algo muito importante. Ruth ficará de olhos arregalados. O que foi que você descobriu? O rapaz irá chegar mais perto da mocinha e cochichará. Eu não posso contar para você aqui. Tenho medo que a Raquel possa ouvir. Mas eu juro hoje que esta mulher vai pagar por todas as maldades que ela vem cometendo. Eu descobri um segredo muito importante. E eu vou usar isto contra ela. A moça abaixará a cabeça e Marcos estranhará o seu comportamento. O que foi? Até parece que você também não quer se livrar da Raquel. Ruth, se sentindo muito mal, diz. Eu quero. Mas por um lado a Raquel tem razão. Esta casa é dela e não minha. Foi ela que se casou com você e não eu. Marcos abraçará sua amada e pedirá para que Ruth esqueça disso de uma vez por todas. Na sequência, o filho de Clarita afirmará que com o segredo que possui nas mãos, conseguirá destruir Raquel de uma vez por todas. Mas uma grande reviravolta ocorrerá. Marcos será obrigado a sair de casa para resolver o seu plano contra Raquel. Momentos depois, assim que ele chega, Clarita estará aflita andando na a sala de um lado para o outro. Graças a Deus, meu filho, você chegou. O rapaz ficará preocupado. Como assim, mãe? O que aconteceu agora? Pergunta a ele, desesperado. Clarita, roendo as unhas de nervoso, diz. Ah, meu filho, aconteceu uma tragédia. Outra tragédia. E você precisa ficar calmo. O rapaz ficará desesperado. Tragédia? Foi com a Ruth, não foi? Cadê ela? Diz o homem, saindo correndo. Antes mesmo que Clarita possa dizer o que aconteceu. Marcos chegará no quarto aos berros, dizendo. Ruth, onde é que você está, Ruth? Cadê você? O que foi que a Raquel fez agora? Pergunta a ele, olhando para todos os lados, mas sem conseguir encontrar a sua amada. Clarita, logo atrás, aparecerá e dirá. É esta tragédia, meu filho. A Ruth sumiu. Ela levou as coisas dela e simplesmente desapareceu. Marcos ficará chocado com o desaparecimento de sua amada e perguntará. E para onde ela foi, mãe? Clarita responde. Eu não sei, meu filho. Eu não sei para onde a Ruth foi. Enquanto isso, Ruth estará em Pontal. A moça estará chorando no colo de seu pai e sofrendo grandemente. O pescador tentará alertá-la. Minha filha, você não deveria ter saído daquela mansão. Você caiu no jogo da Raquel. Ela queria que você sentisse pena, dó e remorso. Você não fez nada de errado, Ruth. Ela é que está te prejudicando. A jovem, andando de um lado para o outro, diz. Não sei, pai. No meu coração, parece que eu tomei tudo o que pertencia a Raquel. Eu não sei o que fazer. Diz ela, chorando e sentindo-se mal profundamente. O homem, no entanto, insistirá. Você, Ruth, precisa lutar pelo seu amor com o Marcos. Não pode deixar as coisas assim e simplesmente fugir. A jovem ouvirá as palavras do homem. Mas Floriano perceberá um detalhe interessante neste momento. E Exaura irá sair de casa e voltará rapidamente com um bilhete em mãos. Curioso, o pescador perguntará. Onde é que tu tá indo, Exaura? Que papel é esse na tua mão? Por que você vai sair agora? Justo quando a tua filha precisa de você? A mulher gaguejará, mas responderá. Não é nada, Floriano, nada. Eu só vou no mercado e já volto. Não precisa ficar nervoso assim comigo. Tenho certeza que a Ruth não vai embora agora, não é, Ruth? A moça não terá forças nem mesmo para responder a mãe. Floriano ficará muito curioso e dirá a Ruth. Ah, Ruth, não sei não. Pra mim, a Exaura tá escondendo alguma coisa de novo. A moça, no entanto, pedirá. Pai, eu sei que o senhor está muito cismado com as coisas que aconteceram. Mas o senhor precisa dar um voto de confiança à mãe. Senão, vocês não poderão viver mais juntos. O pescador ouvirá as palavras da filha, mas ficará com a pulga atrás da orelha. Floriano estará certo. E Exaura baterá na porta da antiga cabana em que Raquel se escondia. No local, a víbora estará à espera de sua mãe. Curiosa, Exaura perguntará. Mas Raquel, o que é que tu tá fazendo aqui? Eu achei que estivesse na mansão. A maldosa, com um sorriso debochado no rosto, diz. Ah, mãe, eu vim te ver. Mas Exaura, que não é boba nem nada, não cairá na conversa fiada da mentirosa. Raquel, fala a verdade pra tua mãe. O que é que tu tá fazendo aqui? A víbora irá suspirar e, na sequência, responderá. Está bem, eu digo a verdade, senhora. Eu estou aqui porque o Marcos está vindo pra Pontal. Eu soube, hoje mais cedo. Ele descobriu que a Ruth veio pra cá e está vindo. É claro que eu já sabia que ela estava aqui e conseguia chegar primeiro. Mas eu quero pedir um grande favor à senhora. E Exaura ficará de olhos arregalados. Favor? E de que favor tu tá falando, Raquel? Raquel, eu não quero mais me meter nas tuas confusões. O seu pai está uma fera comigo. E você sabe muito bem que eu sou contra você prejudicar a Ruth. Ela é tão minha filha quanto você. A Megera tentará contornar a situação. Mãe, eu não quero prejudicar a Ruth. A única que está saindo prejudicada nesta história sou eu. O Marcos é o meu marido. E ele já não me ama mais. A Ruth quer ficar naquela mansão, que por direito e pela justiça é minha. Eu não disse nada demais pra ela. Eu só falei a verdade. E a senhora sabe muito bem que esta é a verdade. Além do mais, mãe, eu não quero brigar com você. E não quero que você faça nada que lhe prejudique. Pelo contrário, eu até trouxe isto aqui para a senhora. Diz a víbora, entregando uma caixa enorme para Isaura. Os olhos da Megera irão brilhar diante da embalagem bonita e perguntará. É? É pra mim? Eu vi essa caixa, mas não queria perguntar nada. O que é que tem dentro dela, Raquel? A Megera, com um sorriso no rosto, diz. Vai, mãe. Raquel é um presente. Isaura abrirá a caixa e nele terá um lindo vestido com uma joia ao lado. A mulher ficará radiante. Raquel? Mas isso é pra mim, minha filha. A mentirosa responderá. É sim, mãe. É claro que é. É por isso que eu quero ficar naquela casa. Eu quero poder te dar presentes assim. Eu duvido que a Ruth lembraria da senhora desta forma. Além do mais, é um símbolo da minha gratidão. Por tudo que a senhora fez por mim nos últimos tempos. Mas, mãe, por favor, aceita me ajudar. Tudo que eu quero é que a senhora me diga, quando Marcos vier, quando ele ir embora. E se a Ruth vai embora com ele ou não. E depois, se ela não for, se ela resolver ir, a senhora me conte. É tudo que eu quero. Informações, mãe. Nada mais do que isso. Isaura, deslumbrada com o presente que Raquel lhe entregará, aceitará sem pestanejar. E nem pensar que a vilã tem um grande plano em mente. Momentos depois, Isaura voltará para casa. Mas, assim que chega ao local, percebe que Marcos está presente. A maldosa irá ouvir por detrás da porta a conversa entre Ruth e seu amado. Marcos estará abraçado com Ruth e dirá. Ruth, eu juro a você que você é o amor da minha vida. E eu não vou permitir que a Raquel nos separe de jeito nenhum. Ruth, por sua vez, estará insegura sobre o que fazer. Eu não sei se eu devo voltar para aquela mansão, Marcos. Não sei mesmo. Mas o filho de Clarita garante. Você volta, Ruth. Volta comigo. Ou então eu alugo um apartamento. E nós vamos morar somente nós dois, sem a Raquel. Ela quer a mansão? Ela que fique com a mansão. Eu vou pedir o divórcio. Ruth, entenda. Você é tudo o que eu mais quero nesta vida. Mas antes que Ruth possa dar uma resposta, Isaura entrará na casa e interromperá o momento dos pombinhos. Marcos sairá para dar um tempo para Ruth pensar, pois saberá que a jovem está muito abalada com a situação. Mas assim que Marcos sai, Isaura dará o bote. A venenosa convencerá a filha a manter um namoro à distância por um tempo. Minha filha, você e a Raquel são irmãs. Por mim, fique aqui mais um pouco. Depois você volta para aquela mansão. Mas espera a poeira abaixar. Eu não quero que você se magoe e nem a Raquel. Caridosa, Ruth concordará com a mãe, sem ter ideia de que isto é um plano de sua irmã. Momentos mais tarde, Floriano desconfiará que algo esteja acontecendo e questionará Isaura. Vamos, Isaura. Eu não sou bobo nem nada. Por que é que você não quis que a Ruth fosse embora com Marcos? Diz a verdade. E Isaura mentirá. Eu só não quero ver as minhas duas filhas brigando, Floriano. Mas o homem, então, ficará ainda mais desconfiado. Isaura levará as notícias para Raquel. E Floriano a seguirá. Será neste momento em que o homem descobre o que Isaura está fazendo. O pescador, então, contará toda a verdade para Ruth. Você precisa voltar para o Rio de Janeiro imediatamente, Ruth. A Raquel está armando contra você. A jovem ficará furiosa com sua mãe e com Isaura e partirá. Assim que Isaura descobre o que Floriano fez, a mulher informará Raquel. Mas a mulher já terá um grande plano em mente. E Floriano, completamente fora de si, dirá. Escuta, Isaura. Se a Raquel fizer alguma coisa contra Ruth, eu me separo de você. A mulher ficará perturbada com esta ideia. Mas, enquanto isso, Raquel irá chegar ao Rio de Janeiro. Ao contrário do que Ruth imagina, a megera não irá para a mansão. Ruth ficará no local, esperando Marcos terminar o seu dia de trabalho ao lado de Clarita. Enquanto Raquel irá à empresa do rapaz. A maldosa irá se passar por Ruth e entrará na corretora. A mulher irá falar com a secretária de Marcos e pedirá. Dona Ivete, gostaria de pedir um favor muito importante, senhora. A mulher estranhará. Favor? E que favor seria esse? Raquel mente, dizendo. Sabe o que é? O Marcos anda passando por um momento muito difícil com o retorno da Raquel. Ele fez alguns exames e tudo mais. Mas se recusa a tomar os calmantes que o médico passou. Eu gostaria que a senhora oferecesse um suco para ele com o calmante dentro. Ele não toma de jeito nenhum. Já está quase na hora dele tomar e eu já não sei mais o que faço. O Marcos é tão jovem. Tenho medo que ele caia duro no chão. Assim, sem mais e nem menos. A senhora me ajuda? Ivete ficará preocupada. Ah, dona Ruth, eu não sei se eu posso fazer uma coisa dessas, não. E esperta, Raquel, então, se passando pela irmã, oferecerá dinheiro à mulher. Ah, dona Ivete, por favor, por mim. Eu sei que a senhora vai estar me ajudando e ajudando ao Marcos também. A mulher ficará com os olhos brilhando diante do dinheiro e a aceitará. Momentos depois, a funcionária oferecerá um suco batizado para Marcos, que assim que toma, começa a sentir uma forte sonolência. Marcos decidirá ir embora, para o apartamento em que alugou. Ruth estará na mansão e diz a Clareta que partirá, pois sabe que irá esperar Marcos no local talvez seja melhor, para não dar de cara com Raquel. Mas assim que chega ao apartamento, Ruth tomará um grande susto. A porta estará aberta, o que a jovem achará muito estranho. Ao adentrar ao local, Ruth verá Marcos dormindo ao lado de Raquel na cama. Impactada com a visão, a jovem irá chorar, mas não dirá sequer uma palavra e partirá. Assim que Raquel percebe que seu plano deu certo, a víbora irá se vestir e irá embora, deixando Marcos completamente apagado devido ao calmante. Assim que acorda, Marcos não entende a situação. O rapaz que estava à espera de Ruth tentará encontrá-la a todo custo, mas descobrirá que a jovem simplesmente desapareceu. A esta altura, Ruth terá voltado para Pontal secretamente, e implorará para que os pais não digam o seu paradeiro a Marcos. Raquel estará comemorando o seu feito. Mas assim que Isaura descobre o que a pobre coitada da Ruth viu, sua ficha cairá. Floriano perceberá que a mulher está muito nervosa e perguntará. Pelo amor de Deus, Isaura, você sabe de alguma coisa, não sabe? Senão você não estaria assim tão nervosa. A mulher irá gaguejar e irá jurar. Eu não sabia de nada, Floriano. Eu não sabia que a Raquel ia fazer uma coisa dessas. Nunca imaginei. A mulher então irá declarar para Ruth que tudo não passou de uma grande armação da víbora. E Isaura confessará para Ruth, que viu Raquel com um frasco de calmante. E talvez tenha sido assim que ela conseguiu se deitar ao lado de Marcos. Ruth ficará completamente furiosa. Floriano perderá as estribeiras e colocará Isaura para fora de casa. A mulher ficará até mesmo sem ter para onde ir. Já Ruth voltará para o Rio de Janeiro. Marcos, ao ver a sua amada, irá dizer. Ruth, a Arlete me contou que você me flagrou com a Raquel. Mas eu juro, eu nunca estive com a Raquel. Eu não a amo e jamais faria uma coisa dessas com você. Eu juro a você. Ruth surpreenderá Marcos, dizendo. Eu sei, Marcos. Eu sei. Porque foi tudo uma armação da Raquel. Na mansão, a víbora se surpreenderá ao ver a presença da irmã. O que foi, Ruth? O que é que você está fazendo aqui? Ruth, sem pensar duas vezes, partirá para cima da víbora, a estapeando. Raquel ficará de olhos arregalados. E perguntará. Mas o que você está fazendo? Ruth, neste momento, diz. Você achou mesmo que eu não fosse descobrir? Mas agora eu sei de tudo, Raquel. E você vai pagar dobrado por todo o meu sofrimento. Raquel se impressionará com as falas de sua irmã. Bom pessoal, o que você achou dessas cenas da novela Mulheres de Areia? Gostaram de saber que Ruth bate em Raquel? Qual punição você acha que a Megera merece por todas as suas maldades? Gostariam que Ruth e Marcos tenham um final feliz? Me conte nos comentários que eu quero saber, beleza? Pessoal, o vídeo ainda não acabou e tem mais um acontecimento sobre a sua novela favorita. Basta clicar no vídeo que está aparecendo aí na sua tela que eu estarei esperando por todos vocês.